Hoje temos o FNAF 5 e vamos confrontar o Mifred Branquinho Não sei porque o coelho dele brilha Vamos lá, vamos lá Aqui fica o Annette E aqui é a Funtime Fox Acreditei, mas não tem Balor e nem Servus Baby Só esses três mesmo, então vamos lá Vou pegar o Guarda Notor Pegamos, vamos de novo Vamos lá outra vez, ui, tô preso Vamos pelo outro lado Oxi Bem pertinho Então gente, vai ficando por aqui esse vídeo E no outro vídeo nós vamos com a Funtime Fox E depois o Annette Aí acabando esse FNAF 5 Vamos com o FNAF 0 Que isso nem existe Foi o Criador do Jogo que fez isso mesmo Adiós E aí E aí E aí E aí